Levanta a crente, crente, levanta daí, crente O chão não é o seu lugar, crente Levanta daí, levanta ciente, crente Levanta daí, crente, levanta daí Porque o chão não é o seu lugar, crente Levanta daí, porque o chão não é o seu lugar, crente Levanta daí, crente, para de pomborar, crente Para de comporar, crente, para de comporar, crente, para de comporar O deserto é pra passar crente, não é pra ficar O deserto é pra passar crente, não é pra ficar Então levanta, crente, levanta aí, levanta crente Levanta aí O chão não é seu lugar Crente Levanta aí O chão não é seu lugar Crente Levanta aí O chão não é seu lugar Agora é gente Agora é gente Abre o corpo da glória, o meuあー que recebe frente Você é a exulta, o meu light é o melhor artigo que recebe frente Você é a exulta, então levanta, frente Então levanta, então levanta Thereon незal gasolina Levanta aí, seu cliente, levanta aí, meu light Levanta daí, porque o chão não é seu lugar quente Levanta aí, porque o chão não é seu lugar quente Levanta daí, levanta quente Levanta daí, quente Levanta daí, levanta quente Olá, gente, levar cada requente Me manda daí Porque o chão não é seu lugar crente O chão é o 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 seu lugar crente Glória a Deus!